Música Já dizia o grande mestre Rebbe Menachem Mendel de Kotzk Se eu sou eu, porque você é você, e você é você, porque eu sou eu, então eu não sou eu, e você não é você. Mas se eu sou eu, porque eu sou eu, e você é você, porque você é você, então eu sou eu, e você é você, e então podemos conversar. Essa frase simples, mais profunda, nos diz muito sobre a nossa vida e nossos relacionamentos. Se quando nós chegamos para relacionar com alguém, nós já chegamos tentando agradar, tentando ver qual é a opinião dele sobre você, você não vai estar sendo quem você realmente é, e sempre tentando se adaptar e se moldar de acordo com o gosto e o humor da outra pessoa. É muito importante a pessoa se aceitar do jeito que ele é, ter orgulho de quem ele é, e saber que ele é único exatamente da forma que Deus o criou. E é isso que o grande Rebbe de Kotzk estava dizendo. No fundo, a maneira que estamos acostumados a enxergar a realidade, é a nossa forma de interpretá-la, de acordo com uma história que nós mesmos criamos na nossa cabeça. A psicologia hoje explica que às vezes um trauma de infância, algo que aconteceu quando éramos muito pequenos, pode influenciar toda a nossa forma de interpretar frases e conversas que temos com outras pessoas. Então, talvez a grande dica que devemos aprender dessa frase ilustre do Rebbe de Kotzk, é que devemos tentar nos esquecer de tudo que pode ter influenciado a nossa vida até agora, e ter certeza que se Deus está nos dando energia e nos fazendo uma pessoa nova a cada dia, é porque nós temos realmente a força de nos renovar e de sermos nós mesmos nesse momento. Então, a dica prática é, quando você encontrar o seu amigo, alguma pessoa e algum desafio que você tem que lhe dar a cada dia, tenta enxergar ele com a cabeça aberta, open-minded, de uma forma refrescada, de uma forma renovada, sem histórias ou preconceitos que já existiam na sua cabeça. E dessa forma, você será você mesmo sem outras interpretações. Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no Youtube. Acesse já Arduto Online. Shabbat Shalom.